Música Aqui está já os cajus aqui no chão, já foi tirada a castanha dele. Neles, vou mostrar para vocês agora aqui, outros que ainda estão com a castanha. Está, isso aqui com a castanha, retira essa castanha dele aqui, tira a castanha, para poder... É, retirada a castanha de cada um deles, aí nós vamos torrar essa castanha, mostrar para eu não sei como é que torra a castanha do caju. Está já a castanha retirada, nós vamos agora deixar secar um pouco aqui, e depois nós vamos fazer, é, torrar ela, assar castanhas. Está aí, as castanhas do caju, nós vamos aproveitar para torrar essas castanhas. Estarei mostrando para vocês como que é feito esse trabalho. Bem, aqui nós estamos preparando o local onde nós vamos assar, assar ou torrar, né, a castanha do caju. Então, aqui nós fizemos essa, foi feito aqui, ó, com três blocos aqui, acender esse fogo, vamos usar essa, essa vasilha, essa chapa aqui, ó, vai ser colocada aqui, aí colocamos aqui a castanha, para poder fazer a, a torragem dela aqui. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, como vai ser feito esse trabalho aqui. Estamos aí acendendo o fogo, preparando para... ...assar ou torrar, né, como queira aí. Está aí, vamos acender, aquecer a chapa. Está aí o companheiro dando uma força aí, ajudando para nós assar essa, essa castanha aí. Agora aqui eu vou estar acertando a castanha, porque ela já vai aquecendo. Está, colocando ali a castanha lá na chapa. Preparando aí para... ...para a hora que ela estiver no jeito. Lembra que a castanha, para você fazer um trabalho com ela, você tem que tomar muito cuidado. A igreja que ele pegou uma vara aí, um... ...uma régua aí de dois metros, dois metros e pouca distância. Para não ficar muito perto. Porque ela costuma espirrar. Vai até que ela pega fogo por cima da vasilha. ...para poder... ...para torrar. Lembrando, gente, que... ...a castanha, tem muita gente que usa areia para estar controlando o fogo dela. Eu aqui, eu uso água mesmo, né, eu vou controlando. Depois que ela começa a pegar fogo, aí eu retiro ela do fogo e... ...acabo de arpar ela, vai de torrar ela no chão. Não podemos ter muito contado com o fogo, então... ...a gente acaba perdendo a castanha. É isso aí. Enquanto eu estou próximo aqui, mas depois eu tenho que estar... ...foco afastado. Divido o leite que ela solta e eu tenho contato com o fogo. Vai mexendo, para... ...ela ir torrando por igual. Ela vai aquecendo, vai soltar um óleo... ...até que ela... ...vai pegar o fogo na própria castanha. Ela vai, como diz assim, se incendiar. ...a carne. Depois que ela pegar fogo, aí é um minuto, um minuto e pouco, já está... ...está preparado. Estou mostrando aqui passo a passo, para vocês verem acompanhar. Para vocês verem como funciona. Sempre que o fogo vai mexendo, para ela não queimar. ... ...daqui a pouco ela começa a pegar fogo. Como essa castanha está um pouco verde aí, ela pega mais fogo. E lembrando, gente, que isso aqui a gente não faz próximo de casa. E se você tiver... ...guarda-roupa, essas coisas assim... ...você fica um mau cheiro e você não consegue tirar. O mau cheiro da roupa. Você vai ter que lavar toda a roupa, para poder estar... ...desinfectando o fedor. E aí... Está aquecendo bem, está começando a pegar fogo da parte de cima da vasilha, mostrando passo a passo para vocês entenderem como que funciona. Às vezes o vídeo fica um pouco comprido aí, mas é bom para que você veja como que funciona. Então está aí, ó. Sempre continua mexendo para ela não queimar. E quando eu estou próximo, ela não pegou fogo dentro ainda, mas depois que ela pega fogo, a gente se afasta um pouco, para não estar dando contato. Pode aqui, pode ter uma queimadura bastante grave. Então sempre aconselho a não fazer próximo de casa, afastado um pouquinho por causa do fogo, né? É, pegou fogo já na parte de cima. Para você ver agora, ela está começando a pegar fogo, a parte de dentro. Aqui, ó. Ela está pegando fogo onde está a castanha e o fogo pegou. Então agora é que é o cuidado para não queimar, não sapecar também a castanha, para que ela fique normal. Aí agora, pegou fogo na castanha. O rapaz ali está controlando. Agora começou, ó. Agora você vê como que funciona o negócio aí. Já está quase na hora de apagar. Veja que o fogo fica bem forte. O fogo está forte. Por isso que não é aconselhável você fazer isso aí perto da casa, nem dentro de casa, nem sonhar. Agora ele vai jogando água para controlar. Quando você vê que ela está boa, um sinal que ela já está bom de tirar, você vê que ela acaba todo o óleo dela. Vai controlando com a água. Aí quando ela queimar o óleo que ela tem, aí está na hora de retirar. Aí já está praticamente pronta. Esse é o sistema caseiro de você torrar a sua castanha aí, ó. Controlado. Fazendo passo a passo para você ver como que funciona. Agora jogando água, apagando. Como ela foi tirada um pouco verde, a castanha, a gente deixa ela torrar mais um pouquinho. É, o que o rapaz está explicando. Que essa castanha, pra gente, foi colhida agora, né? Colhida, está com uma hora, uma hora e pouco foi colhida essa castanha. Então ela está seca, seca, igual deixar no sol. Por exemplo, se você deixar dois, três dias secando, então aí já é mais rápido. Mas aí já está fazendo na hora, né? Então é por isso que ele está deixando um pouco mais, pra que ela fique boa, né? Aí, ó. Vai controlando com a água, pra ela não queimar. Tem a garrafa pet, um furo. Agora ele vai tirar fora, vai retirar ela do fogo. Pegada aqui do outro ângulo. Aí já retirou. Agora vai apagando, jogando água. Faz um pequeno furo na tampa da garrafa, pra ele poder controlar. Pra ser, se vir como um esguicho. Se eu estivesse aqui num chão mais calçado, alguma coisa assim, eu já ia despejar ela no chão. Facilitava mais, né? Pra ela pragar o fogo. Mas, por enquanto, aqui está bom. Tá aí. Depois estarei mostrando o resultado final. Aí, você olha aí, ó. Aparentemente, parece que queimou, mas não queimou não, viu? Depois nós vamos descascar e mostrar pra vocês como que ficou isso aqui. Então, tá aí, ó. Passo a passo. Pra você ver como que funciona. E agora vai... Vai quebrar. Retirar aí a castanha de dentro dessa... Dessa fruta dela ali. Aí bate, quebra. Pra poder retirar a castanha de dentro. Aí... Aí... A gente vai saindo com a casca direito. Aí a gente joga no... Coisinho. Eu tava falando ali. Que que acontece? A gente vai colocar no chão, cara. Porque isso aqui é muito frutado. Porque vai ser tudo. E a nossa coluna. Então, aí é isso aí. Aí ele vai quebrando, vai tirando ali, ó. Mostra essa aí pra eles verem aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Um pouquinho pra baixo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Então, é isso aí, ó. Agora aí é só descascar. E aproveitar a castanha. Tá aí, ó. Na mão do rapaz. Tá vendo? Tchau. Tchau. Tchau.